Olá, meu nome é Jerry Martins e eu falo aqui do canal Compressão. E olha só, hoje eu vou trazer um vídeo que ele é muito, muito pedido. Eu tive alguns inscritos que pediram demais esse vídeo, que era a retirada do Muzzle Brake da carabina Blackhawk. Agora é o seguinte, você que chegou agora, né, tá vendo o canal agora e veio porque quer saber como é que tira isso aqui, dê logo um like no vídeo, né, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que eu estou postando aqui. Então fica comigo que eu vou mostrar como é que a gente tira isso aqui passo a passo. Pois é, agora nós vamos ver como é que nós tiramos esse Muzzle. As pessoas podem estar olhando aí e vendo assim, já que esse cara deixou a carabina apontada para a cabeça dele, não, ela está lá atrás, ó. Se eu virar minha cabeça para cá, ó, viu? Eu estou na frente, isso não está apontado para a minha cabeça, não. Está apontado lá para trás. Então, o Muzzle Brake e supressor da Blackhawk, que é essa parte dela aqui, a gente pode retirar. E o interessante dela é que ela não é parafusada, ela não é fixa com parafuso, com buracos e tudo. Eu já vi o de um colega inscrito que o dele veio, né, com um probleminha, que veio com pouca cola aqui e veio solto, né? E aí a gente recomendou que ele fizesse uma colagem lá, utilizando cola epóxi. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui. O contrário, na verdade, a gente vai retirar. E para que a gente retire essa cola aqui, que é só uma cola que fixa aqui, mas é uma cola muito, muito, muito resistente. E ela fixa esse Muzzle aqui, mas só que para que você retire ele daqui, você tem que aquecer. Aquecer tanto o cano como essa parte aqui, para que se espanta um pouco, né, esse Muzzle e a cola também fique mais mole, mais flexível e você possa retirar, meio que dando uma torcidinha. Então o que vai acontecer? Eu vou aquecer, só que para aquecer, se você não tiver o que eu tenho aqui, eu tenho um soprador térmico. Eu vou utilizar um soprador térmico para aquecer isso aqui. Se você não tiver, você pode usar água quente, mergulhar ele na água quente. Agora a minha recomendação é a seguinte, se você vai colocar na água, eu recomendo que você retire essa tampinha daqui da frente, para que a água possa entrar, porque aqui dentro tem as partes do supressor, que elas são móveis, dá para a gente retirar e fica o cano mais oco lá dentro, e aí você pode tanto soprar o ar quente, como a água vai entrar com maior facilidade, aí tudo fica facilitado. Então a gente vai retirar essa partezinha aqui da frente, eu vou mudar a câmera, porque eu só tenho essa, e aí eu vou mudar ela para que fique de frente, para vocês poderem ver como é que eu estou fazendo passo a passo. Olha só, eu não vou ficar virando a câmera todo momento para um lado e para o outro, não, mas eu quero mostrar para vocês como é que eu estou fazendo isso aqui. Eu não sei se vocês já viram isso aqui, essa é uma chave que vem com muitas pontas, eu tenho uma dessas, e aí para que eu possa retirar essa parte aqui da frente, eu tenho que tirar esse parafuso, quer ver, olha essa pontinha aqui onde está, esse parafuso e esse aqui. Eles não são bem uns parafusos, eles são fixos, ele entra por aqui e sai por esse outro lado, esse outro entra por aqui e sai por esse outro lado aqui. Então se eu empurrar daqui para lá, ele vai sair do lado de lá, se eu empurrar daqui para lá, ele sai do lado de lá, e se eu empurrar daqui para cá, vai fazer a mesma coisa. A questão é a seguinte, eu uso essa pontinha aqui, olha, essa pontinha aqui, certo? Então vamos ver como é que faz, eu vou tentar empurrar daqui para lá, para poder ficar mais fácil para vocês verem aí, olha, viu? Olha o que aconteceu, empurrei, aí olha, o pino saiu desse lado, certo? Aí já tirei um pino, agora deixa eu tentar acertar aqui o outro, e eu não estou vendo do lado de lá, certo? Aí aqui, olha, aqui está mais duro, deixa eu tentar empurrar daqui, olha aí, empurrei, o pino saiu aqui, olha, eu vou ter que precisar de um alicatezinho, porque parece que está duro, é, provavelmente, com a mão não está dando isso aí, então eu vou pegar um alicate ali, já eu volto, já com ele retirado, uma hora depois, pronto, eu já estou de volta aqui, já estou com um alicate aqui, e o cara pensa que a gente faz isso aqui, é, não, é técnica, já fez umas mil vezes, não senhor, isso aqui é tudo no improviso, olha lá, olha, está saindo, pronto, já até caiu, aqui, olha só, aqui o pininho, vou colocar o pino aqui, veja, a tampinha que fica aqui, tirada, vou afastar um pouquinho mais a câmera para trás, aqui, aqui, tem uma vedação, que é uma borrachinha, para poder evitar que ela trepide, e aqui dentro, está o supressor, olha só, está aqui dentro, ele não é seguro por nada, depois a gente retira ele daqui, nessa parte vermelha, retira e fica só o vão, eu vou retirar ele, para que a gente possa, ter acesso, eu vou tentar tirar com vocês aqui, olhando, aí, ó, esse aqui, que é o supressor, está lisinho, tem um pouco de óleo aqui, viu, esse aqui é o supressor, cara, o chumbinho, passa aqui, muito acochadinho, qualquer coisinha ele bate, ele está aqui passando muito justo, certo, tem gente até que dá um passo aqui, aumenta esse buraco, para depois colocar, então retirei, ó, e agora ficou, só um vão grandão, já, dá, já dá de ver lá o cano, deixa eu virar aí, já dá de ver o cano lá dentro, o cano lá dentro, a cabecinha do cano, aí a gente vai aquecer aqui, para, entre esse cano aqui, e o plástico, o ar entrar quente, e poder soltar a cola, que está aqui dentro, vamos lá, duas horas depois, bom, eu já estou de volta, está aqui o soprador térmico, só para a dozinha térmica, está aqui a carabina, o vão, deixa eu virar um pouquinho, para vocês entenderem, como é que ela está, está vendo, ela está ali, aí aqui, lá dentro, dá da gente ver o cano, consegue ver o cano, e eu vou só para aqui, só para a do térmico, vai entrar o ar quente, vai entrar aqui dentro, aí depois que estiver bem quente, eu vou também soprar aqui, para que esse cano aqueça também, na verdade, eu vou começar soprando aqui, para esse cano já dar uma aquecida, depois eu sopro aqui, que talvez aqui seja mais rápido, entendeu, então dá uma olhadinha aí, a coisa interessante, é que tem um pouco de óleo, e aí o óleo aquecido, ele começa a ferver, e aí fica difícil, três dias depois, pois é, eu dei uma cortadinha no vídeo aí, porque senão, meu amigo, não ia dar tempo, eu usei isso aqui, isso aqui, ele aquece, deixa eu explicar qual o problema, quando eu começo a aquecer aqui, aqui, já quer começar a derreter, e o calor ainda não é suficiente, para soltar o cano, então com o soprador, eu não gostei, e se fosse conseguir, eu acho que ia demorar muito, e ia causar defeito, nisso aqui, no cano, como foi que eu fiz então, eu não pude gravar, mas como foi que eu fiz, eu peguei isso aqui, a carabina, e tirei tudo isso, e coloquei dentro de uma panela, com água quente, água nem estava fervendo, mas estava quase, quase fervendo, e aí eu coloquei lá, por dois, três minutos, quando eu tirei, já foi suficiente, para que isso aqui, se saltasse, olha só, não tem nada preso, deixa eu virar aqui de lado, ele tem uma ranhura aqui, tem uma ranhura aqui, onde é colocada a cola, a cola bem ressecada, e fedorenta, aí o que foi que aconteceu, eu só aqueci a água, entrou por aqui, e ficou até aqui mais ou menos, um pouquinho fora do cano, e aí ela foi aquecendo, aqueceu o cano, aqueceu o plástico, não causou defeito no plástico, de jeito nenhum, então não se preocupe, vai derreter o plástico, não vai, mas o soprador vai, esse muzzle aqui, não serve para nada para mim, eu já estava com esse defeito, eu já tenho um outro, eu já tenho dois muzzles, então esse daqui, eu ia tirar nem que fosse quebrando, certo, eu ia tirar ele nem que fosse quebrando, a questão é que ele não me servia mais, então eu podia inventar, então eu tentei, com o soprador, e o soprador não deu certo, e aí eu tentei, com a água quente, cara, deu muito certo a água quente, eu só não pude filmar, porque também era uma tentativa, eu levei lá, e quando a gente puxou, já saiu, então mergulhei ele na água quente, eu usei uma panela de pressão, coloquei bastante água, o que demorou foi que a água aquecesse, quando a água aqueceu, eu coloquei lá dentro, por dois, três minutos, e aí, eu com a ajuda do meu cunhado, a gente deu uma tossidinha, começou a puxar, e pronto, já soltou, não tem nada o que tosser, não tem nada, é só a cola mesmo, mas aí com o calor, isso aqui dilata, a cola resseca, quebra, e aí a gente consegue puxar, com maior tranquilidade, agora eu vou usar uma substância, para limpar essa parte aqui, eu uso, eu uso esses produtos, esse mesmo produto, que eu uso para limpar o cano, ele também, ele tem uma ação corrosiva, com a cola, ele dissolve a cola, então a gente coloca ele um pouco aqui, vou rifar um pouco, demora um minutinho de nada, e retira, e está tudo limpo, e aí está limpo, está bacana, perfeito, agora é o seguinte, eu vou colocar o outro muzzle, da Quickshot aqui, mas para esse vídeo, não ficar muito grande, eu vou ter que parar agora, de filmar ele, mas eu vou fazer o outro vídeo, colocando o muzzle, da Quickshot aqui, e ó, que eu vou usar para limpar, e tirar todos os resíduos, de cola daqui, é qualquer lubrificante desses, da BD-40, qualquer um desses, que você usa para fazer a limpeza, do cano, ele tem ação corrosiva, com esse plástico aqui, com a cola, então ele vai limpar, bacaninha para mim, pode ser qualquer um, não precisa de marca não, e o muzzle está aqui, se tivesse utilizado a água, eu só vou usar, o supressor dele, né, o supressor dele, eu vou usar, isso aqui, eu vou guardar, vai que ninguém precise, mas esse restante não, porque eu já estava com a massa de mira quebrada mesmo, né, retirei tudo, então esse daqui, já não serve nada, de nada, eu tenho um novo desse, que a fixa me enviou, vou deixar aqui no final do vídeo, o vídeo que a fixa me enviou, um muzzle novo desse, e o outro muzzle que eu comprei, da Cript Shop, que eu vou colocar, vou deixar o link para o outro vídeo também, viu, então, se você gostou do vídeo, dê um like no vídeo, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, para acompanhar os vídeos, que a gente está lançando sobre, tudo sobre carabinas, e eu te aguardo no próximo vídeo, e eu te aguardo no próximo vídeo, e eu te aguardo no próximo vídeo,